Música Boa noite senhoras, boa noite senhores Nós que fazemos a TV Guará Sentimos o orgulho enorme quando pudemos afirmar Que lideramos com isenção a cobertura da eleição 2014 no Maranhão Hoje estamos com a quarta de nossas sabatinas Com os candidatos ao Senado Nos ajudam, fazem, nos ajudam não São os principais sabatinadores deste programa O companheiro Liari Júnior do Jornal Pequeno E Marco Saldanha do quadro de jornalistas da TV Guará Hoje nós estaremos aqui com o candidato do PCB O candidato Evan Candidato, muito boa noite Boa noite Américo, boa noite telespectador Algum dos senhores quer iniciar? Por favor, boa noite candidato Caso o senhor fosse eleito O senhor não teria idade o suficiente Para assumir o cargo Que hoje é de 35 anos É um caso curioso Que o Senado não permite Assumir antes dos 35 É uma idade limite Mas você tem aí mais ou menos 3% do Congresso Composto só por jovens Nessa faixa etária Deputado Federal Um pouquinho mais para senador Mas aí você tem Os jovens são 40% do eleitorado O senhor acha que essa é uma atitude conservadora Em relação à entrada Ao acesso no Senado? Marcos Não tenho dúvida de que é conservadora No primeiro tópico A questão da minha idade Eu tenho apenas 34 anos Só que é durante a posse Os 35 anos é na posse E não no período eleitoral Então eu posso concorrer naturalmente Tive sorte de nascer em 1979 30 de setembro No período da greve dos estudantes De São Luís Naquele momento Que São Luís ganhou o apelido De Ilha Rebelde E agora em 2015 Eu completo 35 anos Portanto Antes do período da posse Com certeza A questão lá do Senado O Senado é muito conservador Sim Parece até uma aposentadoria No Senado Você só vê pessoas Que já foram governadores A maioria A grande maioria De pessoas Formadas por governadores Inclusive até um questionamento Sobre a minha experiência De ir para o Senado Inclusive Grupos do próprio Aí da polaridade Que está hoje Coloca essa questão Da experiência O próprio candidato Aí do Do grupo Sarney Assumiu o Senado Sem ter nenhuma experiência Nem de vereador Nem de nada E foi Senador Por sete anos Então Não vejo problema nenhum O detalhe Que a gente observa Que o Senado Hoje Está muito distante Da sociedade Muito distante Da juventude Quando teve Essas manifestações Do ano passado O Senado Começou a trabalhar Inclusive até 24 horas Por dia Depois que A própria juventude Foi para cima do Senado E começou a gritar Lá em cima E fazer manifestação Em cima do Senado Inclusive pedindo A cabeça do próprio Renan Do Renan Calheiros E o Senado Começou a trabalhar E escutar A voz da população Escutar A própria juventude E votar projetos Com relação à juventude Mas como a manifestação Esfriou Eles acabaram Escrecendo a sociedade Começaram a fazer As coisas de qualquer jeito Candidato Você falou Que Algumas pessoas Reclamam Da falta de experiência O candidato O senador Que o senhor se referiu Ele além de Não ter experiência Ele também Não tinha voto Como é que o senhor Se reposta Adiante desse fato É um tanto complicado O próprio Senador Edinho Lobão Não vou comentar O próprio Mandato dele Em si Mas Não há como Questionar a experiência Não há como Questionar a minha experiência Porque o próprio Senador Edinho Lobão Não tinha experiência nenhuma É Descarriência nenhuma Eu confesso Que antes de vir Para a Sabatina Eu tentei fazer A pesquisa A respeito do Evo Eu peguei poucas coisas Eu acredito que O telespectador Agora também Gostaria de saber O senhor tem como Falar para a gente Um pouco da sua história Qual a sua vivência Partidária A sua primeira campanha Qual a sua participação Política Até agora O presente momento Seu histórico político Qual é Bem Lenhares É interessante Essa pergunta Porque É um roxinho novo Né É novo Cheio de cartazes Na cidade Está aparecendo Já sai como Candidato ao senador E não tem nem idade E já é candidato ao senador Mas quem é A Voidinho Andrade? A Voidinho Andrade é Da zona rural de São Luís É filho de pescador É um que tinha Tudo para dar errado Tudo para dar errado Filho de mãe solteira Filho de pescador Da periferia de São Luís Do pior estado da federação Um período que tínhamos Péssimas escolas Tudo para dar errado Mas a Voidinho Andrade Deu sorte Teve uma excelente mãe Uma excelente criação Uma religião Que orientou Para não se perder No meio do caminho Teve uma excelente educação Na antiga escola técnica No IFMA Hoje é IFMA E a gente conseguiu Estamos vencendo Vencendo Estudamos E hoje você olha Eu olho para trás E vejo como está Principalmente a zona rural de São Luís Sem oportunidade E essa era A minha Meu destino Mas eu estou aqui Não é Como história de superação Porque nós comunistas Nós pregamos Que a oportunidade tem que ser Para todo mundo E não para um Nós não temos que chegar aqui E dizer Aquele escapou Aquele foi mais um Que conseguiu Escapar na sociedade Não é isso Nós comunistas pregamos Que a oportunidade tem que ser Para todos E eu me lancei na política Não agora Mas desde os 14 anos Tanto é que aos 18 anos Eu fui presidente Da associação de moradores de Estiva Apenas aos 18 anos Quase que eu não tinha idade Mas também fui presidente lá Antes aos 16 Fui da diretoria Do Grêmio Estudantil do Cefete E de lá fui militando Mais no interior Do estado do Maranhão Por onde morei 10 anos Morei 3 anos em Itapecuru 5 anos em Presidente Dutra 2 anos em Miranda E passei por Coelho Neto Por Piritoró Então conheço o Maranhão todo Rodando pelo Maranhão todo Então nossa militância mais Foi questão agrária Entendeu? Questão estudantil Qual é a sua profissão? Eu sou eletrotécnico Formado na escola técnica Mas sou formado em administração E acadêmico de direito Aqui no SESP Candidato Na sua biografia Que o senhor contou Para nós agora E para o telespectador A gente percebe Quer dizer Então estudou em escola pública Municipal, estadual E federal No sentido do ensino técnico E aí o senhor É funcionário da Eletrobras Uma estatal Que o ministro Gerencia Tem essa ligação com ele Que avaliação o senhor faz Dos governos Vamos pegar aí Esses últimos dois governos Que se repetem federal Ali o PSDB E o PT Porque o senhor conviveu Essa política pública de perto Para o bem ou para o mal O senhor conviveu A própria região da Estiva Ali é uma BR Uma estrada federal Qual é a sua avaliação Dessas políticas públicas Em que medida elas chegaram Elas não chegaram Influenciaram Não influenciaram Elas existem Ou não existem Especificamente para a zona rural De São Luís Eu posso falar Com conhecimento De causa Tanto pelo poder municipal Pelo poder estadual Como pelo próprio federal Está abandonada Hoje Estiva Tem um posto fiscal Carregada mais imposto Dentro do Maranhão A zona rural de São Luís É a que mais produz riqueza Para esse estado Mas também lá Não tem espaladrapo Não tem ambulância As escolas Às vezes não funcionam São péssimas De péssimas qualidades Entendeu Estamos relegados A própria sorte A zona rural de São Luís Infelizmente O senhor acha que falta Vontade política Da administração Para que isso seja Revertido? Eu acho que é Acho que é Maquiavelismo Tem muito político mal Candidato O senhor acha então Que é Porque não é possível Não dá para entender Como é que não consegue Olhar essa população Só aparece agora Agora estão lá Pedindo voto Bonitinho Carro de Sol na rua Abraça todo mundo Agora estão lá Passou o período Esqueceram a zona rural E não adianta Inclusive ano passado É quase planejado Deixar a população Na pobreza Para que não haja Na pobreza E na ignorância Para que não haja Um Um desenrolar Da mesa Com certeza Tem um colega meu Que está fazendo Me ajudando na campanha No interior E ele diz assim Andrade Tem municípios Aqui no Dentro de São Dentro do Maranhão Que nem se sabe Quem vai votar Para senador As pessoas estão Voltando hoje Pelo cartaz Ou pelo carro de som Que vai passando Eles não tem A consciência crítica De analisar De pegar As informações De colher informações E também não tem acesso O que acontece E somatizado a isso A falta de conhecimento A falta de cultura A falta de instrução A falta de uma educação Reflexiva Tem ajudado Esses grupos A se manterem Todo o tempo No poder Hoje Diversos Diversas Cidades No Maranhão Estão jogadas A própria sorte Exato Hoje existem Alguns projetos Polêmicos Polêmicos De interesse Público Sendo votados No Senado Caso o senhor O Ventura Vier ser eleito Qual desses projetos Que estão hoje No Senado Que o senhor Acha que o senhor Vai ter mais A oferecer Debater O seu debate As ideias Diz assim Cita Nós temos reforma Política Hoje Nós temos reforma Tributária O plano de educação Foi aprovado Na Câmara Federal Existem vários projetos Qual desse Que está em trâmite Lá hoje Que levante O pressuposto Que o senhor Está concorrendo O caso O senhor deve ter Conhecimento prévio Por exemplo Da reforma tributária Hoje se fala Que o Que o INSS Arrecada pouco Não é Um grande engoldo A verdade Que estão pegando Dinheiro Dos impostos Das privatizações Das concepções E também Do próprio INSS Das arrecadações Da folha trabalhista Entregando Para os banqueiros Para dono de banco Nos últimos cinco anos Foram quase Um trilhão De reais Entregue Está faltando dinheiro Enquanto eles pegam Esse dinheiro E jogam para o lado Quando o senhor diz Ele está se referindo A quem O próprio governo federal Está com uma política Que focada Semana passada Eles estavam Assistindo a TV Senado Quem pôde observar Eles pedindo Um empréstimo De 450 milhões Para a Bahia E o dinheiro Que é arrecadado Na Bahia Já é para pagar imposto Já é para pagar Os juros Das dívidas A mesma coisa Acontece com o governo federal Arrecada o dinheiro Arrecada os impostos Pega o dinheiro Das concessões O dinheiro Das privatizações E ao invés de investir Na população Vai pagar a dívida Qual a sua postura Em relação ao pagamento Da dívida Nesses juros da dívida Qual a sua postura Em relação Não pagar Já foi pago Esquecer Mas há uns meses atrás A Argentina Não pagou os juros da dívida Foi Catastrófico Até hoje Jogaram a economia Do país no lixo Até hoje Isso é complicado Seguindo essa sua proposta Não, mas O Sarney Quando foi presidente Deu um calote O Sarney Quando foi presidente Deu um calote Não pagou a dívida E a economia do Brasil Na época dele Todo mundo sabe qual é Mas eu não acho Que essa sua proposta É assim que reagem Os banqueiros Eles não se importam Muito com a sociedade E o Brasil Já passou por diversas crises E conseguiu passar O banqueiro Com certeza Vamos boicotar Através de sanções econômicas Mas O Brasil supera O Brasil tem condição Como candidato O Brasil produz Como candidato É uma boa pergunta O senhor responde No próximo bloco O sistema Dos nossos comerciais Por favor TV Guará Sabatina com os candidatos Ao Senado No Estado do Maranhão Hoje Eva Candidato Do Partido Comunista Brasileiro Percebei Você tinha uma pergunta Engatilhada Quando eu interrompi o bloco Por favor Mas é questão da dívida Que a gente percebeu Algumas vertentes Da política brasileira Propõem não pagamento Da dívida Mas como a gente falou No bloco anterior Esse não pagamento Da dívida Para alguns países Representa A banca rota A Argentina passou Três O Brasil O Brasil mesmo O Brasil mesmo Como foi bem lembrado Pelo Américo Na década de 80 O Sarney não pagou O Brasil entrou em moratória Foi prejudicial De uma maneira infinita Para o Brasil O senhor está dizendo Que o problema Que o problema é o pagamento Dos juros da dívida Não pagamos O juros da dívida Depois disso Candidato Acho que o governo Tem que combater A corrupção Hoje Grande parte Dos recursos públicos São Desvaridos Pela questão Da corrupção O país Produz bem O país tem condições De se manter O problema Que aconteceu Na Argentina Não é que a Argentina Não tenha condição Mas é que Porque o próprio Poderio econômico Dos bancários Dos grandes Do setor financeiro Começa a financiar A imprensa Que na maioria São deles também Você observa Que a grande mídia Hoje Própria Até brasileira É financiada Por banqueiros Então você Quando começa A lutar Contra o poder Econômico Automaticamente Esses banqueiros Começam a usar Sua mídia Seu poder de fogo Para desestabilizar Qualquer governo Para jogar Opinião pública Contra a população O que acontece Na Argentina Se a população Está contra a gente O próprio governo Da Argentina Porque a imprensa Começa Financiada Por esse setor Econômico Começa a minar A opinião pública E a minar A população E colocar a população Contra O próprio governo E ao mesmo tempo Que fazem isso Que modificam a opinião pública Eles começam a divulgar A nível mundial Causando terrorismo Que na verdade São os próprios banqueiros Que causam Esse terrorismo Na população Primeiro Tem que se fazer A reforma tributária E combater a corrupção Com certeza Vai sobrar Bastante E muito Recurso Para se investir Nesse país E acabar com o Senado Tem muito custo Tem muito custo A República tem custo De mais Está Gastando muito É ministério De mais No Rio Federal Trinta e poucos Ministérios Secretaria de mais No Maranhão Hoje A pirâmide Administrativa do governo É investida Ao contrário Quem faz alguma coisa Está assim Está ao contrário Normalmente A pirâmide Está de cabeça para baixo A maior parte Está em cima Mais cacique Que índio Candidato E o que substituiria O Senado E os ministérios E essa quantidade De secretários Como fazer O Senado Já temos A Câmara dos Deputados Só ela Só ela Como em outros países Como em outros países Candidato E esses ministérios Só para Reduziria Só reduzir e manter Tem muito ministério Que está acumulando função Estão pegando uma função Só e dividindo Único Educação Pode ficar com desporto Cultura Tudo junto Não Começa a dividir Criar secretaria Não sei de que Agência Não Candidato O senhor No começo da entrevista Da sabatina O senhor disse que é comunista E o comunismo Ele Eu estou vendo uma Uma certa incoerência O comunismo Ele é o Estado grande Comunismo O Estado Ele é grande Para poder justamente O pressuposto do comunismo É um Estado grande Fazendo interferência Aí Agora O senhor está dizendo Que tem que diminuir Como Como o senhor Equaliza A teoria Com o discurso Porque eu estou percebendo Que tem uma Que se de um lado O comunismo aponta Para um Estado grande Para poder tomar conta Das coisas O senhor propõe Diminuição do Estado O comunismo propõe Um Estado grande Mas em suas ações E em suas atuações sociais Na base Não numa pirâmide invertida Que você tem muita gente Na administração Na estrutura Na cabeça Sem fazer nada E quando é na base Você não tem Você tem milhares De Tem dezenas De ministérios Que na base Não está fazendo muita coisa Entendeu? A educação A maior parte Continua privada A saúde A maior parte Continua privada Deixa eu pegar bem Interromper Você é contra A comercialização Da educação A educação É como Privada O colégio particular Você é contra? Somos contra Porque Tem servido Apenas Para Com um aparteite Isso também Se estende para a saúde Hoje no Maranhão Por exemplo Aqui no Maranhão São apenas 16 escolas São as melhores Mas os demais São relegados A própria sorte Isso se estende Para a saúde também? Com certeza Se bem que hoje A saúde privada Está quase igual A pública Hoje você chega Em qualquer hospital Hoje aqui Principalmente Da Ante São Luís As privadas Estão quase Parecendo com Um socorrão Candidato O comunismo Ele está sendo Bem discutido Nessas eleições Se fala muito Se discute Muito o comunismo Como é que o senhor Do Partido Comunista Brasileiro Avalia Essas críticas Que estão se fazendo A questão do comunismo Existe de certa forma Me parece Uma relação De comunismo e medo Uma coisa bem de ditadura Que hoje em dia Um pouco que voltou Um discurso de comunista Ele é perigoso Como é que o senhor Avalia esse discurso Em relação ao comunismo Hoje? Antes Na Guerra Fria Havia uma disputa Tanto ideológica Um lado Os Estados Unidos Colocando A sua Tentando manipular A opinião pública Do outro lado A própria Rússia A União Soviética Tentando colocar As suas versões Aqui Brasil País capitalista Com certeza A opinião prepoderante Dos veículos de comunicação Da Time Time Light Que é do grupo Hoje Rede Globo Financiada Pelos Estados Unidos Criada inclusive Pelo próprio Estados Unidos Diga-se De passagem Colocou na cabeça Da população Que comunista Persegue gente Que comunista mata Que comunista Como criancinha Que comunista Faz e acontece E aí Acabaram Rotulando os comunistas De tudo que não presta Existe uma deturpação As pessoas não entendem O que é o comunismo É rotular Hoje você fala Que é comunista As pessoas ficam Meio que esquerda Porque comunista É tudo que Não é de bom E na verdade Comunista é o comum É a pessoa que quer Que os meios de produções Que as propriedades Que a saúde Que a educação Sejam de qualidade Para todo mundo Candidato É evidente Esse discurso De comunismo Igual terrorista É um discurso atrasado Da década de 60 Que interessava A ditadura E que fomenta Que deu início A ditadura Eu era aluno De colégio Em Pernambuco Me lembro Dessa Participava Das caminhadas Dos colégios Dos estudantes E o exército Já querendo brigar E falando Comunista Que era uma coisa terrível Era tudo diabo Então esse é um discurso Atrasado Mas a pergunta Que eu faço Para o senhor É a seguinte O pessoal do PCB Talvez seja Os únicos militantes Que leem O próprio estatuto Que conhece o estatuto A maioria Dos outros partidos Eles não estão Nem com isso Não se lembra Nem que tem estatuto PMDB Não sei o que IPL PPIs 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 Não sabem Nem se tem estatuto E nem levam a sério Os estatutos Essa que é a verdade Mas o PCB Eles leem Os estatutos Decoram os estatutos Se comportam Isso trava Isso ingessa Dificulta Ou abre Uma perspectiva Melhor De autenticidade Para a sociedade Atual Acaba travando Porque A sociedade Que a gente vive Ela é Trabalhada Para Para se portar De uma determinada Forma E o PCB É um partido Muito ideológico Se não fosse partido Eu diria que era um santuário Se não fosse um partido Eu diria que era um santuário E é um partido ideológico Que prima pelos seus quadros E que encontra dificuldade na sociedade Para colocar Para expor Suas opiniões Para expor Sua forma de trabalhar Porque infelizmente Infelizmente Os grandes grupos Que tem aí Tem acostumado A população De forma equivocada Digo isso principalmente Nas eleições Hoje Perceber Fazer uma campanha Educativa Na televisão É muito difícil O povo não quer ouvir O povo quer ouvir Aquele programa Mais Bem formatado Bem bonitinho Cheio de Com poucas propostas Consistentes Mas que Bem show Bem show Bem show Para atrair a população Como é que falar em show Como é que o senhor O membro Do Partido Comunista Brasileiro Como é que o senhor Vê A influência Do marqueteiro Que acaba sendo O grande O grande orientador Da campanha A campanha não é feita Pelo que o candidato Pensa Mas pelo que O marqueteiro Acha conveniente Como é que o senhor Considera isso Até as frases São bem pensadas São boladas Tudo O marqueteiro Ele para Para pensar Como a população Vai reagir A determinada frase A determinada foto A determinada postura A determinada frase A determinada colocação Do candidato Tudo isso é trabalhado De forma A você Como se estivesse passando No supermercado E escolhe um produto Bonitinho É quando você Chega em casa Que abre o produto Não é aquilo Que se Propagadiou Infelizmente Os marqueteiros Têm Atrapalhado Tem Essa é a grande verdade Têm atrapalhado A escolha da população A população Tem escolhido Os candidatos Como se escolhe Um produto Na feira Muitas vezes Pelo seu próprio rótulo Pelo seu próprio Pelo seu design Pela sua cor E não Pela consistência Do produto A mesma coisa Tem muitos candidatos Ficha suja Muitos candidatos Que tem o histórico Que nós do PCB Não queremos ter nunca Mas que infelizmente A população Continua escolhendo Continua votando O candidato O senhor falou Em ficha suja E nós Reabriremos O terceiro bloco Exatamente falando De ficha suja Chama agora Nossos comerciais Por favor TV Guará Eleições 2014 Sabatinas Partido Comunista Brasileiro Evan Candidato É Dos nossos candidatos A Câmara Alta Mais da metade Traz na costa Uma série de processos Processos Ainda não Findos Não estão em julgado Então Todo mundo ainda Está só na base Da suspeita Como é que o senhor Olha isso Um candidato Que tem um processo Na costa Um, dois Porque a maioria Tem mais de três Como é que o senhor Vê essa Essa loucura Processual Sendo posta Para ser votado Pelo próprio O pobre e humilde eleitor Onde eu me incluo O eleitor Hoje Ele Talvez Nós temos conhecimento Dessa informação Nós podemos entrar No júris consult No tribunal de justiça E verificar Podemos entrar na internet Mas a grande população Não tem conhecimento Dessas pessoas Que pelo seu histórico Já vem mostrando Um histórico De irregularidades De não respeitar A sociedade De não respeitar As leis E que acham Na política guarida Você vê aí Que tem pessoas Hoje que são Deputado federal Que estão concorrendo A reeleição Que desviaram Dinheiro público Desviaram dinheiro público Mas que vão concorrer E vão procurar O que? Vão procurar Justamente Na política A proteção Se esconder da lei Se esconder da lei Porque para processar Um cidadão desse Tem que pedir permissão Para a Câmara dos Deputados E a Câmara dos Deputados Não libera Corporativismo Corporativismo Não vai liberar E é triste Porque a população Tem inclusive um aqui Está com cartaz Em todo canto Do Maranhão Por onde eu passei Está com cartaz E que consequentemente Vai ser eleito E que a população Vai votar de novo Por falta desse conhecimento Por falta dessa informação Que é prioritária É prioritário É você saber Em quem você está votando Ficar votando Por votar Porque viu a foto Bonitinha Porque algum parente seu Ou algum familiar Ou algum conhecido Algum amigo Lhe pediu o voto O voto é coisa séria Candidato Em relação a essa questão Da ficha suja No advento da Constituição De 89 Estava com aquela ressaca Ainda da ditadura E essas prerrogativas Processuais Para parlamentares Foram dadas justamente Com a desculpa De que O Estado Poderia Intervir Poderia processar Porque o Estado Ele comanda a polícia Comanda os inquéritos Se você coloca um parlamentar Que é de certa forma Antagônico ao governo E ele tem prerrogativa Do cidadão comum Nada vai impedir Que a polícia vá lá Como fez em outra hora E o processo E o prenda Por pressão Política mesmo Então o senhor acha o que? Que esse fórum privilegiado Para parlamentar Que foi criado Com ressaca Da ditadura Para que o parlamentar Possa desenvolver Sua função Com consciência livre Em relação ao governo Ela foi errada? Não, não foi errada Linhares Mas Para a questão parlamentar Eu gostaria de acrescentar Consciência livre Mas também Consciência limpa Isso Sim O parlamentar Ele tem que usar a palavra Falar o que pensa Dizer o que pensa Como pensa Respeitando seus pares Respeitando a população E as leis Para isso ele tem que ter proteção Porque senão Ficaria muito fácil Ele falar alguma coisa Depois ser processado Por calúnia Por difamação Por coisas parecidas Ele tem que ter essa proteção Mas Para cometer outros crimes Crimes comuns Crimes até de corrupção Corrupção tem que ser preso Não pode dizer que é crime De atividade parlamentar Corrupção não é atividade parlamentar Corrupção é crime De bandido mesmo E bandido tem que ir Para a cadeia Infelizmente Quem mais causa Hoje sofrimento na sociedade Quem mais causa Dano hoje na sociedade Não é o ladrão de galinha Ou ladrão de celular É esse tipo de pessoal Que mata gerações E esse tem que ser Estipado E a lei não pode Proteger esse tipo de gente Esse tipo de gente Na verdade não era nem Para estar na política Não era nem para enveredar Pelo caminho da política Porque política é coisa séria Política é tomar de conta Do cidadão Política é tomar de conta Do Estado Dos interesses da população É trazer mais felicidade Para a população Infelizmente estão fazendo O contrário E a lei tem que punir Esse tipo de questionamento Candidato Tem uma história muito curiosa Em relação ao PCB São várias Mas tem uma bem curiosa Que é o Partido Suja Ali no início do século E teve um prefeito Muito conhecido Do mundo da literatura Que é o Guimarães Rosa Ele era afiliado ao PCB Ao Partidão E ele conseguiu ser prefeito Numa cidade Mas um fato curioso Não houve eleição Quer dizer, houve eleição Mas não havia disputa Ele não concorreu com ninguém Ele era candidato único E aí ele assumiu A prefeitura da cidade E ele adotou Algumas medidas Que foi ele Enfim Um arrocho Financeiro muito grande Equilibrou as contas Acabou com clientelismo Numa cidade do interior Do sertão brasileiro E aí ele ficou alguns anos E teve muita dificuldade Uma resistência muito grande Começou a ser perseguido Começou a ser criticado De forma que não demorou muito Para ele ser convidado Ele não foi afastado do cargo Mas ele foi convidado A deixar o cargo Para assumir um outro cargo Na capital E ele tinha um comércio Ele era um comerciante No Partido Comunista Mas ele tinha uma pequena venda E quando ele saiu Dessa gestão municipal Ele saiu praticamente falido Ele usou Uma parte do dinheiro Que ele tinha Para usar ali na gestão O que eu quero dizer É da dificuldade Que foi Mesmo não implantando Um governo Comunista Sendo comunista Mas não conseguindo implantar Mas a dificuldade Que foi para conseguir Fazer um governo Firme, honesto Duro De enfrentar todas Aquelas As dificuldades As resistências todas O que eu pergunto É o seguinte O comunismo O socialismo Ele não é uma coisa A ser implantada Ele é uma coisa A ser construída Quer dizer O Brasil hoje Quer dizer Aí 100 anos Depois dessa experiência Praticamente 100 anos Estamos um pouco mais preparados Não digo para a experiência comunista Mas estamos um pouco mais preparados Para essa experiência Mais Para discussão Para discussão pelo menos E para pensar nessa construção A sociedade está muito individualista Marcos As pessoas estão sendo Trabalhadas hoje Para serem individualistas E não pensar no comum Não pensar no coletivo Não pensar na sociedade Então Esse tipo de governo Comunista É muito difícil Ser implantado no Brasil É muito difícil Ser implantado na sociedade Hoje é difícil Você Querer até Nos seus pares Ou No próprio executivo Estabelecer Uma administração É respaldada Na honestidade Na transparência As pessoas Te ceifam Te cortam No primeiro momento Que puderem Sujam tua imagem Te destroem Te distanciam E se elas não puderem Fazer Elas fazem como fizeram Com o Guimarães Pedem para ele Se afastar E a pessoa Infelizmente Acaba saindo mais pobre Do que antes Estava O sistema É criado Desse jeito É feito desse jeito Hoje metade Das prefeituras Ou quase Boa parte Das prefeituras Do Maranhão São financiadas Por agiotas Pessoas que depois Vão lá Sugar aquela prefeitura Ameaçar o prefeito Para retornar o dinheiro Criar empresas Fantasmas Para poder pegar O dinheiro Da merenda escolar O dinheiro Que era para Comprar o ônibus Para a escola Que às vezes São colocados Esses pau de araras Para transportar As crianças Dinheiro Que era para Construir escola Construir posto médio Comprar ambulância São infelizmente Desviados Esse é o sistema Que a gente vive E a sociedade É trabalhada De forma a ficar Na base da pirâmide De esmaslo Ali nas necessidades Básicas Fisiológicas Ainda lutando Pela comida Ainda lutando Para se vestir De forma que não Possa pensar Mais a frente E se não pode pensar Em ascender Nessa base Continua nessas necessidades Ficando muito fácil De ser explorada Muito fácil De ser explorada De ser manipulada E de ser individualista Candidato A gente percebe No decorrer da história Até a Ana Arias Tem um livro Bacana Que fala dessas coisas A respeito Desse tipo de discurso Indivíduo O sistema individualista E o sistema coletivista O que a gente percebe É que na maioria Das vezes Alguns desses regimes Que propuseram O fim do indivíduo Para um grande sistema coletivista Enveredaram Por sistemas Totalitários Sistemas em que Hoje a democracia Ela preserva o indivíduo A pessoa vai na urna Não causa uma certa preocupação Como é que o senhor vê Esse tipo de proposta Que esse antagonismo É um indivíduo Será que esse antagonismo É um indivíduo Ele não é de certa forma Antidemocrático A partir do momento Você não tem que pensar em você Você tem que pensar no coletivo Será que isso não é até De certa forma Antinatural A pessoa deixar de parar De pensar nela Para pensar no coletivo Mas quem que vai Determinar os rumos Desse coletivo Não são indivíduos Não é meio incoerente O que tem que se debater É quem vai determinar Os rumos Do indivíduo No caso Nós propomos O PCB Propomos o poder popular Que é a própria População decidindo Com relação ao individualismo O Estado não existe Para o indivíduo Existe para o coletivo As leis são Criadas para o coletivo Hoje você pega seu carro E vai para o trânsito Se cada um Pensar em fazer O que bem entende Sem respeitar a coletividade Vai ter acidente Toda hora Vai ter morte Toda hora A gente batendo Se ninguém respeitar Então as leis São criadas O Estado A própria teoria do Estado Para a coletividade Para a população Para a sociedade Mas o senhor Não Mas o senhor Acho que os dois extremos Isso teoricamente É perfeito Agora Na hora que o senhor Diz Alguém tem que pensar A coletividade Tem que pensar Alguém tem que pensar Por essa coletividade O senhor não estaria Nesse momento Formando uma elite? Com certeza Mas Nós propomos O poder popular O próprio PCB Funciona desse jeito Por exemplo As teses Que nós defendemos hoje Que o partido defende Ela não é construída De cima para baixo É de baixo para cima Ela é debatida Na base do partido Depois é levada Para nacional E lá é feito Outro debate Para que depois O partido Venha defender Essas bandeiras Mas não é construída De qualquer jeito Não é o presidente Do partido O secretário-geral do partido Que vai impor O que a gente tem que fazer Não é a gente Que impõe É o próprio partido A coletividade do partido Que impõe E isso que a gente propõe Por exemplo Hoje nos bairros Da zona rural Quem tem que propor O que tem que ser feito É a própria coletividade E não o prefeito Não o administrador Não o governador Que tem que chegar lá E impor E pensar o que a gente necessita A gente Nós população É que sabemos Das nossas necessidades Isso dá A possibilidade De se conversar Sobre Como essa coletividade Se manifesta Ela tem que ter Um porta-voz A gente conversa Isso já já No quarto bloco Por favor Chega os nossos comerciais TV Guará No comando Da cobertura política Das eleições de 14 No Maranhão Hoje nós estamos aqui Com o candidato do PCB O mais velho O mais antigo partido Dos partidos brasileiros Candidato A pergunta A pergunta não O tema que nós Estávamos discutindo Era Quando a população Ela se manifesta Quando a população Tenta expor O que deseja Ela tem Um porta-voz Ela tem um líder Ela tem aquela pessoa Que vai canalizar Seu desejo Como se chega A esse líder Nossa proposta É que os líderes Não sejam Líderes que venham Estabelecer Colocar suas Suas Próprias opiniões E fazer Prevalecer Sobre O coletivo Muito pelo contrário Ele vai conduzir A coletividade A esse processo De entendimento Veja bem Ele vai conduzir A coletividade Ou é a coletividade Que vai conduzi-lo Não A coletividade Vai dizer O que tem que ser feito Sim Mas tem alguém Que tem que organizar isso Isso Aí eu pergunto É uma líder Não é uma elite Não é uma elite Não é uma elite Até porque Os maiores servos Dos partidos Do partido É nosso secretário São os nossos São os que mais servem O partido Vamos jogar a coisa assim Para a coisa mais concreta Isso é uma discussão Infindável Mas como Como O candidato Ao Senado Da República Vê a questão De segurança No seu Estado O Estado Eu não queria nem Falar isso aqui Mas hoje Um dos candidatos A senador Devia ter a vergonha De ser candidato A senador Porque Quem está se matando Hoje Quem está morrendo A juventude Que está morrendo Hoje Nas drogas A questão de São Luís O Baranhão Hoje está batendo recorde O sistema prisional E a periferia E todo mundo se matando São jovens São adolescentes Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte Vinte e um anos Justamente Quando era secretário De governo De educação Pessoas que não tiveram Oportunidade Que tiveram As escolas sucateadas Como Bacelar Portela Como Segel Como Liceu Maranhense Que hoje estão aí Se matando Por falta de oportunidade Se eu fosse um candidato Desse eu renunciava Eu nem era mais candidato Eu tinha vergonha É a responsabilidade Da educação Nas consequências Da segurança Claro Não plantaram A longo prazo E estão colhendo Hoje O governo que está aí Não pode se omitir Está aí há 20 anos Entrou em 94 Nós estamos em 2014 São 20 anos É essa geração Que está se matando Hoje aí na rua Você acha que é omissão Do atual governo? Omissão No passado Então se o governo Plantar hoje Se quisesse plantar hoje Com certeza É acolher daqui a 10 15, 20 anos Não plantou No primeiro governo Está acolhendo hoje E aí começa a colocar A culpa nas drogas A culpa É que sucatearam O Sintra Sucatearam O Liceu Sucatearam O Bacelar Portela Acabaram com a escola Técnica Bacelar Portela Só hoje no Maranhão Só 16 escolas públicas Estão mais ou menos No padrão Tem escola Hoje no Maranhão Que não tem nem onde O aluno fazer Suas necessidades fisiológicas Não tem nem água Encanada Algumas não tem energia Não tem nem giz E aí como é que nós Tem um estado Desse Que a população Não vai se matar Nós estamos na barbárie Nós estamos no estado de barbárie É por isso que essa juventude Está se matando Quem se mata hoje É jovem É pobre E é negro Pode observar as fotos Dos jornais Quem está se matando hoje É jovem Pobre e negro Da periferia O PPP Preto, pobre e jovem Algumas pessoas Alguns analistas E teóricos Dizem que o governo Ele reflete a população E o que a gente percebe É que os candidatos São pessoas Por mais que nós tenhamos Discordâncias deles São pessoas daqui É o vizinho É o primo É o amigo Entendeu? Onde é que Onde é que acontece Esse desligamento? E o que a gente percebe Vendo os candidatos O presidente não era político Está lá o Evan Está a Ana do Gás Está o fulano Está o Beltrano Está o Campanha para a Deputada Então a gente vê tudo A gente vê a sociedade Sendo representada Onde é que Onde é que começa Esse desligamento? Porque algumas pessoas Falam de política Às vezes Como se político Fosse Aparecesse no Correto da Terra De dois em dois anos Colocado por uma nave espacial E a gente bem sabe Que não é assim O político Ele sai do sindicato Ele sai da escola A gente tem presidente De sindicato De professor candidato A gente tem Presidente de entidade de classe A gente tem um empresário A gente tem Onde é que acontece Esse desligamento Candidato? Porque é meio difícil Acreditar Que esse pessoal Que está se candidatando hoje Aparece de dois em dois anos E some Me permita só complementar Essa pergunta do Linhares É excelente Eu vou só complementar Aproveitar o gancho Onde estaria a fragilidade Desse sistema democrático Que a gente vive hoje Por exemplo A pergunta do Linhares É importante Presta atenção no que eu vou dizer A corrupção não começa Com o político A corrupção começa No povo Repito A corrupção Começa no povo Linhares Eu não tenho Grandes recursos Para fazer campanha Eu tenho dois colaboradores Três colaboradores A gente aluga uma comba E vai colar cartazes E as vezes a gente está colando cartazes E as pessoas estão pedindo É, quer um candidato aí Consegue 10 reais Consegue 20 reais Que a gente vota A gente para 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 pensar Esse cara não tem noção Do que é uma eleição Não tem noção Do que é um voto Do que é a importância dele No processo democrático E aí Você Não é você que é honesto Você que acredita Você que quer uma eleição limpa Mas você Que vende o seu voto Que troca o seu voto Pelo remédio Pelo uma banda de sandália Pelo um golo de Coca-Cola Na fila de votação Tem gente que troca o voto Até pelo um bandeco No dia da eleição Meu amigo Você está vendendo A escola do seu filho A rua Que está cheia de buraco A culpa é sua A culpa não é do político não Porque o dinheiro que ele gastou Para comprar o seu voto Ele vai tirar Quando ele assumir o mandato Tem vereador aqui em São Luís Que gastou 800 mil reais Para virar vereador Você acha de onde Que ele vai tirar esse dinheiro Uma campanha para deputado estadual Por exemplo 20 milhões 20 milhões Ele vai tirar esse dinheiro Da onde companheiro Pense um pouquinho Ele compra o seu voto Por 50 reais Por 100 reais Aonde ele vai pegar Esse dinheiro de volta Ele gastou 20 milhões Como o companheiro Está dizendo aqui 20 milhões Ele vai tirar de onde Vai tirar de lá É o dinheiro Que era para comprar Ambulância Para lhe socorrer Quando seu pai Quando seu filho Quando seu irmão Estiver doente Morrendo E aí não vai ter Entendeu? Senador O que a gente percebe No seu discurso Então É Está numa situação Dramática Que assim Não é Classe A Classe B Classe C É todo É todo um sistema Qual a saída Candidato? Porque assim São cerca de 200 milhões De pessoas Agora deixa eu só Completar essa pergunta Não seria o sistema Que está implantado Que seria o primeiro Corruptor O sistema capitalista Cada qual Para si Cada qual Que se vire Então as pessoas Querem o máximo Para si Elas não estão se importando Se a coletividade Vai perder com isso Elas querem ganhar Nem que seja Aquele momento Eu conheço Um vereador Não vou dizer o nome dele Uma cidade aqui do interior Experiência de 10 anos Que estava com a eleição Praticamente perdida Mas seu pai Era dono de fazenda E de sexta para sábado Mandaram matar 20 boas Distribuir o carne E ele ganhou em primeiro lugar Nas eleições Esse é o sistema Que está posto É o sistema De compra de voto É o sistema De corrupção A população Aliada à necessidade Passa fome Como disse Ainda está na base Da pirâmide Ainda está nas suas necessidades Fisiológicas ali Não estão supridas Candidato E esse plebiscito Da constituinte exclusiva Ajuda em alguma coisa Poderia Já é alguma mudança O senhor acredita Nessa possibilidade Do plebiscito exclusivo Constituinte exclusiva Reforma política Como é que o senhor Está vendo essa discussão É até complicado Debater reforma política Porque Quem vai Votar esses projetos Quem vai apresentar São os próprios políticos E aí eles não vão querer Mudar muita coisa Vão querer o sistema Do jeito que está O sistema para eles Está perfeito É interessante Que a população Seja ouvida É interessante Que a população Seja escutada Sempre principalmente Em temas polêmicos Temas como As manifestações Por exemplo Do ano passado Não tiveram muito efeito E não terão muito efeito Então nessa reforma política É porque a população Se silenciou Está reclusa Então eles começam A pintar e bordar de novo Candidato É Assim Parece que é um túnel Só faça-me entender Uma coisa Um túnel sem esperança Olha o culpado O culpado É a população Que está lá escolhendo O sistema que a gente tem Hoje a população escolhe Mas a gente tem Que ouvir a população Ela que tem que decidir Mas pelo menos No sistema que nós temos atual É a população Que está indo lá votar Mas esse não serve Mas a gente tem que criar Uma coisa Para ouvir a população Como é que a população Está sendo Se manifestando Candidato Já aproveita Esta resposta Infelizmente Nosso tempo Está esgotando Aproveite Essa resposta Responda E faça Suas considerações finais Aproveite isso E defenda Suas ideias Para o seu eleitor Bem Eu sou Evandro de Andrade Candidato ao Senado Mais novo do Brasil Infelizmente É um ciclo A população É deixada No estado de necessidade Precariedade Sem educação Sem saúde Com as suas necessidades A serem supridas E isso é explorado No período eleitoral Isso é sempre explorado Para agariar votos E para manter As pessoas Que estão Aí no poder Controlando o sistema Então Não tenho compromisso Com o dono de banco Não tenho compromisso Com o latifundiário Com o grileiro de terra Com grandes empresários Meu compromisso É com você É com você Que eu peço voto No dia 5 De outubro Se você puder Me dar essa chance Me dar essa oportunidade Uma oportunidade Para a juventude Eu peço voto 2 Obrigado A TV Guará Quando abriu Esse leque De sabatina Com os candidatos Ao governo do estado E com os candidatos Ao senado Ela busca Abrir também Um leque Que se chama Democracia E que esses defeitos Todos De nossas campanhas Esse defeito Todo De nossos candidatos De candidatos Processados De candidatos Que buscam Mandato Para se proteger Da lei Para que se veja Tudo isso E você Com absoluta isenção Decida seu voto Pense nisso Boa noite E até outra oportunidade E até outra oportunidade